Música Meu lado romântico, que me assona, mexe com seu sentimento Lado pudro, entino, julgante, meu Deus comece Beijei na boca, amusei seu rosto, vende tudo que você gosta Coisa-me na cara, que eu tenho o meu corpo, sente o meu gosto de rosto Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto Carlos Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto Carlos Tomei bastante, lá se afuga, caguei tudo nas calças Depois te levo no restaurante, faço uma serenata Não vou me dar na sua cara, vou te dar mil beijinhos, minha linda gatinha doce Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto Carlos Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto Carlos Oh yeah, oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto Carlos Oh yeah, oh yeah, senta medo de tudo que eu faço Sou metade de J. Allen, metade Roberto